Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um romance muito fofo sobre o livro Virgin River da autora Robin Carr. Esse livro deu origem à série da Netflix com o mesmo nome e a série já está entrando na segunda temporada, então eu quis ler esse livro. Eu fiquei muito feliz porque eu ganhei de presente da minha querida amiga Raquel e eu vou contar para vocês agora o que eu achei dessa história. Mesmo tendo a série na Netflix, assim que eu ganhei os livros eu já comecei. Eu digo os livros porque eu ganhei esse e o segundo livro que será a segunda temporada da série também que estreia em breve, mas eu li esse livro e estou assistindo a série, então eu vou contar mais ou menos um pouquinho das diferenças, mas eu posso dizer, já posso adiantar que eu gostei muito mais do livro do que eu estou gostando da série. Na série eu estou no quinto episódio e é que nós vamos conhecer a Mel. A Mel acaba de sofrer uma grande perda na sua vida, na verdade não é nem tão recente assim, já faz praticamente um ano, mas ao invés do tempo amenizar a sua dor, essa perda só aumenta esse buraco no seu peito, essa dor infinita, então a Mel acaba tomando uma decisão muito drástica. Ela decide sair da cidade grande, sair da cidade de Los Angeles, onde ela sempre teve a sua vida, onde ela tem a sua família, todos os seus amigos, o seu emprego e decide se mudar para uma cidadezinha minútula na beira das montanhas. Mel é enfermeira obstetra, então quando ela vê uma vaga de emprego em uma cidadezinha muito pequenininha, totalmente escondida no meio de uma floresta, a cidade de Virgin River, a Mel fica muito eufórica com a proposta, ela gosta muito da proposta que ela recebe e ela acaba aceitando sem praticamente saber de detalhe algum. Alguns detalhes ela tinha, ela iria morar em um chalé, ia ser assistente de um médico, um único médico ali da cidade, meio que um médico que atende a domicílio, que atende na sua clínica, que também é sua casa, tudo muito rural, muito rústico, mas era exatamente isso que a Mel estava procurando. Mas assim que a Mel pisa em Virgin River, a decepção toma conta dela, porque tudo que ela imaginou está acontecendo já desde o início ao contrário. O chalé que ela achou que fosse morar, que era um lugarzinho paradisíaco, um cantinho aconchegante na beira da montanha, se mostra um verdadeiro pesadelo na vida dela, o médico é insuportável com quem ela iria trabalhar, enfim, nada do que ela imaginou que seria, é o que está acontecendo naquele momento. A Mel toma uma decisão rapidamente também de não ficar, de não permanecer na cidade de Virgin River e decide no dia seguinte já retornar, voltar, não se sabe para onde, já que ela vendeu tudo que ela tinha, ela literalmente abandonou a sua vida, mas ela não queria de jeito nenhum ficar naquela cidade. Até que algo assim muito inusitado e algo que vai mexer com o coração da Mel vai acontecer nesse meio tempo. A Mel tem um coração muito bom e esse fato vai amolecer ainda mais o coração dela, então ela vai acabar ficando em Virgin River, pelo menos ali enquanto essa situação inusitada não se resolva. Só que nesse intervalo de tempo em que ela decide ficar para colocar tudo em ordem ali, a situação que está acontecendo, os moradores da cidade se apaixonam pela Mel, uma mulher muito simpática, muito bonita, extrovertida e todos decidem fazer com que ela conheça realmente a cidade, conheça a sua população pequenininha ali, se afeiçoe a todos eles e mude de ideia e queira ficar na cidade. Entre esses moradores nós vamos conhecer também o Jack, que fica muito interessado na permanência da Mel ali na pequena cidade. O Jack é o proprietário do bar local, onde todos os moradores se reúnem no final da tarde para bater um papo, para comer uma comidinha gostosa, então o Jack fica encantado com a delicadeza, com a simplicidade e com o jeito espontâneo da Mel. Os personagens dessa história são muito incríveis, são maravilhosos, mesmo o médico que é uma figura assim, ele é engraçadíssimo, de tão insuportável que ele é, de tão rabugento, de tão ranzinza, mas ele acabou me conquistando pela sua rabugice mesmo. O Jack não tem nem o que falar, ele é um homem muito educado, muito gentil, generoso, bonitão, charmoso, então ele vai jogar todo o seu charme, mas sempre com muita educação, com muita cautela, tentando conquistar o coração da Mel e tentando penetrar também dentro do seu coração, que ele já percebeu que ela tem uma barreira que ela impõe na frente dela, para as pessoas que queiram se aproximar um pouco mais dela, mas ele vai fazer de tudo para quebrar essa barreira do coração dela. Esse é aquele típico tipo de livro que você quer ler, que você precisa ler para despressurizar a cabeça, quando você quer relaxar, para nós que lemos muitos thrillers assim, às vezes um atrás do outro pesadão, esse é aquele livro que vai acalmar o teu coração, vai colocar tudo em equilíbrio assim, aquela leitura gostosa, calminha, que aquece realmente o coração. Os personagens, como eu já disse, são maravilhosos. A Mel é uma personagem que está muito fragilizada no início dessa história, mas que pouco a pouco ela vai se reerguendo, ela vai vendo que existe vida, além da tristeza que ela sente, fora da sua bolha de angústia, de tristeza e de saudade. Ela vai se permitindo, ela vai acreditar que ela pode se permitir amar e que ela pode se permitir ser amada pelas pessoas também. Fazendo uma breve comparação entre o livro e a série, gostei muito mais, como eu já falei lá no início, do livro. Os personagens são mais cativantes, são mais amorosos, são mais reais, eu não sei. Os personagens do livro são mais reais, mais palpáveis do que os da série, propriamente dito, que a gente está ali olhando, a gente está vendo a personificação das pessoas que nós criamos aqui na nossa cabeça, eu acabei vendo ali, mas não digo que foi uma decepção, porque a série é uma delícia também, é super gostosinha. Mas definitivamente não é o que eu imaginava ao ler essa história, os personagens, principalmente a prefeita da cidade, que aqui ela nem é prefeita, ela é só uma mulher que tem uma influência aqui na cidade, o médico, o próprio Jack, ele tem uma personalidade bem diferente, ele é muito mais querido, muito mais amado no livro do que na série, na minha opinião. Enfim, eu não vou me adentrar muito mais em detalhes, mas eu só quero indicar muito para vocês esse livro, para quem gosta de romance, de livro calmo, gostoso, não vai ter nenhuma reviravolta, nada que vai deixar você desesperada, eufórica, assim como nos thrillers que nós gostamos muito, mas é aquele livro para você ler assim, sem pretensão, só para curtir, para degustar uma leitura calma e muito agradável, com personagens gostosos e marcantes. Então, essa foi a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, não tenham se assustado de eu trazer um romance aqui para vocês, se preparem que em breve tem mais romance aqui nesse canal, eu estou intercalando, vocês devem ter percebido, quem me acompanha lá no Instagram já deve ter percebido, né, que eu tenho intercalado alguns thrillers com romance, eu comentei lá no Instagram também, que durante a leitura desse livro, eu tentei ler ele, somente ele, fazer uma leitura assim, corrida dele, mas não rolou muito bem, porque quando eu cheguei na metade do livro, por mais que eu estivesse gostando, estivesse apegada com os personagens, eu senti falta daquela pegada, daquela adrenalina dos thrillers, então eu tive que ler, aí eu li um thriller nesse intervalo e depois voltei para ele e está tudo certo, tudo equilibrado na minha vida, no meu coração. Então é isso, gente, já falei demais aqui nesse vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas que gostam de um livro gostosinho de ler, para deixar o coração bem aquecido, e é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau! Tchau!